Essa alegria é tê-lo como nosso pastor e sua dedicação à nossa igreja. Tê-lo pastor que está de prontidão para nos atender e saber que podemos contar com ele nos momentos mais difíceis a calar nossos corações. Por isso, essa data é tão significativa para nós, para a nossa igreja, o Senhor é um homem precioso, enviado por Jesus. E hoje, queremos desejar muita saúde e muitas bênçãos que sejam despejadas na sua vida. Amém. Hoje, te parabenizamos pelo seu aniversário. Liderar nunca foi fácil. O ser humano é completo, tem todo o sentido. É sempre uma responsabilidade lidar com pessoas. É como o Dino, o sábio ditado, que em cada cabeça é o mundo. O maior do povo dos líderes de Jesus, quem tem visto o melhor que ele quer? Pois as próprias ovelhas dele deram as costas para eles. É crioso e muito difícil a chamada para liderar. Falsidade. Ingratidão. Incompreensão. Pedrada. Solidão. E rebeldia. É o que muitos chamados tordeiros passam na frente da alma. Homens e mulheres feitos de carne e osso, mas vistos por muitos, como super-heróis que não goiam. Muitas vezes eram eles que necessitavam de oração e nós não queremos ver isso. Um é cura, a vida de um líder é chamado por Deus, mas homens sempre pensou os dedos, cantando, pregando e sorriso. E sempre deixando de se preocupar com ele e pensou mais nós. Sempre posto para dar a filha por suas ovelhas. Deus te guarde, Deus te guia, Deus te proteja sempre e te abençoe por todo o seu carinho e amor que o Senhor tem por cada um de nós. As ovelhas que Jesus colocou em suas mãos. Lembre-se que a parte dos líderes está sempre com você. Podem até se derrotar em conta você, pastor José Luís. Mas jamais se esqueça que o crente tem um dono. Líder também é menina dos olhos de Deus. Líder também é protegido pelo general dos generais. E há que ter que mexer com os gêneros de Deus. Deus tem contemplado os seus passos, pastor José Luís. E só o que é feito com que a força tem reconhecido fiel a Deus Porque Deus não é injusto para esquecer a nossa obra Jesus, e só esse Jesus é o amor Ele já passou Glória a Deus Ele já passou Lá pra lá e o traão do contigo Muito obrigado, pastor Jorcelino, por nunca desistir de nós Muito obrigado, maravilhoso da sua vida e cuidar da nossa Muito obrigado, graças a Deus, amados, intercedendo por nós Muito obrigado pelas noites solitárias para nos cornear da mão de nós Muito obrigado por todo esse zelo, por esta igreja Parabéns, parabéns para você Hoje também estamos felizes Porque o Senhor completa mais um ano de vida Que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida Todos os tipos de bênçãos Hoje, representando o conjunto das crianças Te parabenizamos pelo seu aniversário Hoje, representando o conjunto da nossa cidade Te parabenizamos pelo seu aniversário Hoje, representando o conjunto das senhoras Te parabenizamos pelo seu aniversário Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Sejam direcionados a Jesus Poder colocado a nossa frente O seu aniversário O Senhor, representando o conjunto das crianças O Senhor, representando o conjunto das crianças Parabéns pelo seu aniversário tej-ğu士 Te parabenizamos pelo seu aniversário Te parabenizam pelo seu aniversário Jéus Glória a Deus Parabéns, o pastor Joaquim Parabéns, o pastor Joaquim Parabéns, o pastor Joaquim Glória a Deus Glória a Deus